Lucas, eu já começo fazendo uma pergunta pra você. Na sua casa, você faz a separação do lixo? Tem que separar o orgânico do reciclável. Acho que esse é o mínimo que a gente pode fazer pra dar a nossa contribuição com o meio ambiente. É isso, eu aprendi desde cedo também na minha casa e ainda consegui um novo hábito lá em Brasília, que é usar sacolas reutilizáveis. Mas a pergunta também fica aí pra quem tá nos assistindo. Você aí, separa os materiais orgânicos dos recicláveis na sua casa? Isso deveria ser, no mínimo, o que deveríamos fazer, então, pra garantir a sustentabilidade, como bem destacou você, Lucas. E em Londrina, tem shopping fazendo mais do que a separação, Camila. Eles garantem que a maioria dos resíduos sejam reaproveitados e não acabem no aterro sanitário. O brasileiro gera, em média, 30 quilos de lixo por mês. Um dado assustador, que traz consciência e mudança de hábitos a quem descobre o tanto de resíduo que produz. No caso, a gente já tem o hábito de separar, pelo menos, o lixo reciclável do orgânico, né? E se esse número já chama atenção, imagina a realidade dos shopping centers, que produzem cerca de 80 toneladas de resíduos a cada 30 dias. Todo esse lixo, sem a destinação correta, acaba em aterros e lixões a céu aberto, impactando o meio ambiente. Preocupada em diminuir essa realidade, a administração do Shopping Boulevard, em Londrina, incluiu na rotina dos funcionários e comerciantes a sustentabilidade. Cada lojista novo que entra, ele tem todo um treinamento, seja pra ele, seja pra equipe que estará trabalhando no shopping. Treinados, os funcionários levam o lixo à central de resíduos, na parte de trás do shopping, já separado. Mas na central, ainda acontece uma nova triagem. A gente, esse ano, superou a meta de 93%, estamos com 97% de gestão de resíduos. E essa cultura de descartar de forma correta cada resíduo é aberta também para a população. Aqui no estacionamento fica o ecoponto, que qualquer pessoa pode chegar e jogar o que não vai mais usar. Tem espaço para o lixo mais comum, até para o mais diferente, como óleo de cozinha e eletrônico. No Shopping Catuaí, na zona sul da cidade, a máquina de compostagem acelerada trabalha o dia todo. A administração do complexo de lojas decidiu transformar as sobras de comida da praça de alimentação em adubo. Hoje a gente consegue recuperar praticamente 60% do resíduo gerado dentro do shopping, a gente consegue recuperar com reciclagem e compostagem. O fertilizante é usado na horta do estabelecimento, que cultiva de tudo. Frutas, legumes, folhas, temperos. E esses alimentos, depois de colhidos, são distribuídos entre os funcionários. Mas o trabalho vai além. Plásticos, metais, papelão e outros resíduos também recebem direcionamento correto para que não acabem em lixões. Medida que já resultou em um mês, em uma reciclagem de papel equivalente a 272 árvores, água suficiente para encher uma piscina olímpica e energia que carregaria 540 mil celulares. Conseguem reduzir quase 70 toneladas por mês de não enviar para o aterro sanitário. Mas cuidar pela sustentabilidade não é uma via somente de entidades privadas. A gente tem procurado aí efetivamente erradicar todos os lixões que a gente viu aí e vê ainda, infelizmente, para que cada município possa fazer uma melhor gestão dos seus resíduos. A gente tem procurado aí, infelizmente,